Olá meninas e meninos. Olá meninas e meninos. É. Gente, hoje mamis veio trazer uma receitinha. Muito, muito. Ai, deliciosa, né mãe? Uma ideia não só pra comemorações assim, como Páscoa, né mãe? É, Páscoa, ano novo, né? Diz que é muito bom, que dá sorte. Então, nós vamos fazer tudo que dá sorte. Final de semana, quando você quiser comprar. É, final de semana, dia de mãe, dia de comemoração. É maravilhoso. O que é o que, mãe? Nós vamos fazer um arroz e bacalhau dos deuses. Maravilhoso. Vamos aos ingredientes. Bom, vamos começar pelo bacalhau, né? Bacalhau, aqui eu tenho 400 gramas de bacalhau. Pode ser lascas de bacalhau, mas bacalhau, bacalhau. Não compra aquele polaca lá, aquele polaca lá. Tipo, né? É um peixe salgado, não é bacalhau, né? Temos aqui 100 ml de azeite. Aqui nós pegamos meia caixinha de tomatinho cereja. Esses aqui eu cortei pela metade, porque eles são muito grandes. Vocês notaram, olha o tamanho que era o tomate. Aí eu cortei esses de compridinho, que isso aqui nós vamos usar pra enfeitar o arroz. Aqui nós temos uma caixinha de ovo de codorna cozido e descascado. Aqui nós temos um quarto daquele pimentão vermelho pequeno, picadinho. E aqui nós colocamos um pedacinho daquela pimentinha americana, sabe aquela comprida? Nós colocamos, ou pode ser pimentão verde também. Ao todo dá umas três colheres. Nós temos aqui umas 300 gramas de batatinha, só que elas estão assim grandes. Outras estavam pequenas, outras estavam grandes e eu cortei pela metade, ó. Aqui nós temos uma cebola grande picada e dois dentes de alho picado. Uma xícara de ervilhas frescas, aquelas congeladas, ó. Fica mais gostoso, né? Fica mais gostoso. Pode usar de lata, mas essa daí dá um diferencial. Aqui nós temos salsinha e cebolinha, mais ou menos uma xícara. Aqui nós temos 100 gramas de azeitona preta fatiada. Olha, gente, azeitona preta combina muito bem com bacalhau, mas se você não gostar, você coloca verde, né? E batata palha, que também é pra enfeitar. Falta o arroz aqui, nós não pusemos aqui. É o arroz. Nós vamos colocar duas xícaras de arroz, pimenta, sal a gosto. Ali, gente? Aqui nós colocamos o bacalhota de salgado. Então, a última água eu não desprezei. Eu coloquei com a última água e coloquei aqui pra... Com a hora que ele levantar a fervura, se desça cinco minutos e desliga. Só cinco, né? Só cinco minutos. Aí, vamos fazer esse processo, assim, que ficar pronto, a gente volta pra continuar. E ali, ó, tudo arrumadinho, bonitinho. Ah, que bonito. Ô, gente, ó, o bacalhau foi cozidinho. E minha mãe deu uma meia, né? Não tem. É de ser mais pedaçudo, né? A água do bacalhau à reserva, porque a gente vai fazer o arroz, né, mãe? É, agora nós vamos fazer o arroz. Com duas xícaras que tá ali. E aí, enquanto isso, depois eu vou voltar aqui, que mamas vai tá aqui. E aqui vai tá o arroz fazendo. Gente, ó, arrozinho no fogo com a água do bacalhau, que a gente cozinhou o bacalhau. Ixi, desfocou. Ó, a água do bacalhau a gente usou pra fazer o arroz. Agora vai cozinhar esse arroz. E aqui, ó, nós já vamos vir aqui pra uoca enquanto ele vai cozinhando. Aqui vai cem ml, né, mãe? De azeite. De azeite. Azeite, um bom azeite, é que vocês gostem. Deixa eu... Ó, tô agora pra escravar. Gente, a batatinha está crua. Crua. E ela vai... Vocês vão falar assim, nossa, mas essa batata vai ficar dura? Não, né, mãe? Não, ela fica cozidinha no final do processo. Ela vai começar a fritar aqui e agora demora, né, mãe? Que ela vai dourando. Essa é a parte mais demorada, porque eu vou pôr em fogo baixinho. E vou ficar mexendo, mexendo até ela ficar bem douradinha. Aí a gente vai continuar. E até terminar esse processo todo, ela vai estar super cozidinha. Por isso tem que ser batata bem pequenininha, né, mãe? Ou se tiver grande, corta pela metade. É, se tiver grande, aí vai que corta pela metade que a gente fez. Agora tem que ter paciência, com o fogo bem baixinho. Mínimo dos mínimos dos mínimos. Mínimo dos mínimos. E aí vai mexendo, mexendo até ela dourar, fica douradinha. E aí eu volto mostrando pra vocês como que ela tá ficando, ó. Nossa, a batatinha com esse azeitinho, hein? Pensa, joga um salzinho ali, ó. Tudo de bom. Gente, olha lá. Ó, já tá douradinho, ó. Começa a dourar. Ó, agora nós vamos continuar. E foi a maior cara que nós estamos aqui, né, mãe? É que no vídeo é rápido. Mais de, acho que quase meia hora. Agora eu vou colocar o alho e a cebola. Tudo no fogo baixo? É, no fogo baixo. Não aumenta, né? Não, vai tudo ser feito em fogo baixo agora. Agora eu vou fritar essa cebola aqui. E demora porque, gente, tá no mínimo o fogo. Não pode ter pressa, né? Não. E a batata vai fritando e cozinhando ali agora, lá, com o tempero. Agora eu vou deixar dar uma fritadinha, pra depois acrescentar os outros ingredientes. E vai indo. Olha lá, gente. Já deu uma murchadinha. Tu não tem noção do cheirinho que vai formando, assim, aqui no ar. Agora eu vou colocar o pimentão e aquela pimenta que eu piquei, ó. Aquela pimenta americana. Pode ser pimentão vermelho e amarelo. Pode ser pimentão verde. Aí você põe. Super combina, né? Mas não põe muito, porque senão ele vai roubar o sabor de tudo. Porque o pimentão, ele tem que ser usado menos. Porque o pimentão é forte e ele rouba o sabor do prato. Olha que bonito. Olha como vai ficando colorido, ó. Eu vou já colocar a nossa... Azeitonas pretas. Azeitonas pretas. É que a preta combina mais com o peixe, né? Ah, fica gostosa. Mas tem gente que não gosta. Tem campanha verde, né? Não vai deixar de fazer por causa disso. É. Fica maravilhoso. Fica um prato lindo, sofisticado. Colorido. Pra uma festa. Putz, vocês vão ver como fica lindo. Pra quem quiser usar a ideia com frango... Pode. Fazer assim, essa base com frango, alguma coisa? Pode. Né? Só não pode ser outro peixe, né? Porque tem que ser um peixe firme. Porque se você colocar um filé, qualquer coisa, vai desmanchar. Hum. Então aí não dá certo. Agora eu vou colocar o bacalhauzinho. Olha lá, gente. Agora eu vou colocar o bacalhau. Ó, fiz um pedaçudo mesmo, ó. Hum, que ruim, hein? Pra pessoa sentir o bacalhau, né? Espedaço. Espedação, né? Vocês pensam, gente? Vai juntando um pouquinho disso, um pouquinho daqui, vocês vão ver essa wok. Aumentando a coisa. Essa wok vai ficando pequena. Dá pra comer aqui, nada, nada, umas oito pessoas, hein? É, brincando. É, e comer bem. Comer bem. Repetir ainda. É. Agora eu vou colocar um pouquinho de filete. Hum. Pimentinha. Agora, gente. Ó, vou colocar a ervilha. Ela tá do jeito que ela veio, ó. Ainda é pelotadinha, ó. Congelada. Congelada. Porque agora ela vai refogar aqui e ela vai chegar no pontinho dela. Vou colocar o cheiro verde. Hum. Tá muito bom. Guardou um tiquinho, mãe? Não, aquele lá eu achei que ficou muito. Nós ficamos muito. Olha lá, ó. É, o... Geralmente sal. Pimenta sal, aqui eu não coloquei. Porque o bacalhau é salgado, o arroz é salgado. Depois eu vou provar. Se precisar, eu ponho. É. Eu só coloquei a pimenta. Então, você vai colocando o que você acha que tem necessidade. E é o paladar, né? É, é o paladar. Ó. Agora dá uma refogadinha aqui. E aí já, essa ervilha aí já vai dar uma abafadinha e já fica boa. Agora. Dá uma refogada. Agora eu vou colocar os tomatinhos. A metade daquele lá, né, mãe? É. Se você comprar pequenininho, não precisa cortar. É. É que aqui foi um exagero, né? Aqui é tudo grande, né, mãe? Aqui é um exagero. Vou colocar a metade dos meus ovos de codorna aqui. Hum, ó. Olha que bonito, hein? Aqui é tudo grande. Agora eu vou me dar uma mexida de novo. Cada coisa que coloca, deixa eu dar mais uma refogadinha. As batatinhas já estão molinhas. É, nós experimentamos. Tem que experimentar, né, mãe? Não tem como, gente. Tem que ficar experimentando. É, que chato. Aí, ó, achei que tava faltando um pouquinho de sal. Eu coloquei um pouquinho de sal. E tá aqui, ó. Já tá quase no fim o prato, hein? E a panela tá chato. Tá quase no fim. E a panela tá crescendo. E a panela tá rindo. Gente, agora aquele arroz que nós cozinhamos na água do bacalhau vai vir aqui, ó. Uxi, vai caber. E o fogo continua aceso. Aceso e no mínimo. É, no mínimo e aceso. Eu não desliguei o fogo. Eu tô fazendo tudo com o fogo ligado. Olha o exagero que fica, gente. Ele cresce, ó. Ele rende. Se não essa família for grande, né, mãe? Ó. É uma comida, assim, que rende o prato, né? Que é bastante coisa. É, e só 400 gramas de bacalhau, gente. Olha, gente. Não tem nem... É o panelão de comida que você tem. Tem nem... Olha aí, que delícia. Ó. Vocês querem, gente? Ó. E sempre mexendo devagarzinho, né, mãe? Pra não quebrar os ovos. Devagarzinho, com carinho. Olha lá como o mamis vai fazendo. Tá vendo? Pode sair mexendo rápido, não. Com carinho. Cozinhar é um ato de amor. Olha lá, qualquer bacalhau. Cozinhar é um ato de amor. Então, ele vai ir com amor, ó. Mas depois que mexeu, 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 a mamis tá acertando ali, ó. Com o fogo ligado, gente. Continua no mínimo dos mínimos. O fogo continua nos mínimos dos mínimos. Ah, que delícia, gente. Aí a mamis tá fazendo assim porque ela vai enfeitar, né, mãe? É. Ou vai ficar tipo uma paeja aí, assim, ó. Fica uma paeja de bacalhau. Fala que não é bonito pra você servir, né? Coloridinho, ó. Vamos passear aqui, ó, pra vocês verem, ó. Bom, agora nós enfeita depois. Aí, gente, a mamis vai tá começando a enfeitar. Ela vai usar pimenta biquinha amarela. E aí vocês vão vendo aqui. Eu vou pôr no acelerando o vídeo, musiquinha. Só pra vocês verem como que enfeita, que vocês gostam de ver. Porque vem aqui com o negócio já pronto, né? Vai usando batata, as coisas. Vai usando os ovinhos que sobrou, tomatinha. Vai enfeitando, aí vocês vão vendo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri